Olha, ele ficou amarelinho, um cheiro maravilhoso, muito fácil de fazer. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou fazer um filé de frango na panela. Então aqui eu tenho 1,2 kg de filé, eu já cortei sem osso, cortei em quatro, está de molho aqui na água. Eu vou usar três colheres de salsinha, duas cebolas de cabeça, quatro dentes de alho, uma colher de café de pimenta do reino, quatro pimentas com barê ardida e uma colher rasa de sal. E um pouquinho de vinagre. Agora, ó, eu já lavei bem, piquei, vou colocar um pouquinho de vinagre, umas três colheres, mexer, vou esperar uns três minutos, vou tirar todo esse vinagre, só para tirar o cheiro do frango. Eu pus a panela para aquecer, coloquei duas colheres de óleo, piquei a cebola, eu vou dourar a cebola primeiro. Deixei ela dourar bastante. A cebola já dourou bem, vou colocar o alho e a pimenta, misturar e pôr o frango. Olha lá, deixei a cebola dourar bem, porque eu quero o frango bem amarelinho. Gente, olha o tanto de água que o frango juntou. Ó, eu vou colocar agora o sal, vou pôr um pouquinho menos, porque eu estou achando muito, ele vai diminuir muito. A água já secou toda, ó, ele não cozinhou ainda, eu já esperei refogar um pouquinho, agora eu vou pingar água quente. Vou tampar, na hora que essa água secar, eu vou experimentar para ver se está cozido. O frango já secou, ó, toda a água, eu pinguei a água duas vezes, não tem molho, mas olha a cor que ficou, gente. Agora eu vou terminar com a salsinha e com a cebola de cabeça. Olha que delícia meu filé de frango, gente. Dorei a cebola bastante, uma cebola, depois coloquei o alho, aí pus o filé de frango, deixei fritar, secou a água, fritou, aí coloquei mais um pouquinho de água para ficar bem cozido. Olha, ele ficou amarelinho, um cheiro maravilhoso. Muito fácil de fazer. Tchau, pessoal, até o próximo vídeo.